Para quem não sabe o que significa escala cromática, é no instrumento temperado algo que se caminha de meio em meio tom. Fosse no teclado que está ali atrás, entre as teclas brancas e pretas, eu caminharia sem pular nenhuma. Branca, preta, branca, preta, branca, branca, preta, porque eles têm uma medida feita para isso. Então, instrumentos temperados, eles são feitos com uma medida entre as distâncias em frequências. Então, existem algumas coisas bem interessantes para serem pesquisadas depois, se vocês quiserem. Falarei um pouco sobre isso. Mas falarei sobre escala cromática. A escala cromática é uma escala que possui todas as notas musicais. Ah, quais são as notas musicais? Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Sim, essas são as notas naturais. Mas existe o dó sustenido, o ré sustenido, o fá sustenido, o sol sustenido e o lá sustenido. Que seriam, a grosso modo, as teclas pretas do piano, do teclado, né? Eu falo de instrumento temperado, porque, por exemplo, um violino, um violoncelo, não é temperado. Eu acho que é um instrumento, um trombone de vara também não, sabe? Porque ele não tem uma graduação marcada. Baixo, fretless, fretless, né? Então, ele é liso, ele não tem aqueles trastes, aquele, né? Trasto, trastes, não, acho que não é trastes, né? É trasto, agora eu já não sei mais. Então, ele faz, pom, ele vai passando por toda a frequência, aumentando gradualmente, né? De uma frequência grave até uma frequência bem aguda. Quando é feito temperado, ele tem, então, uma graduação e essa graduação é meio, 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 meio tom. Porque lá pela Idade Média, lá pelos anos 1500, até uma época, temperaram os instrumentos, né? Classificaram as notas. Classificaram as notas.